Esse é um tipo de vídeo que eu não sou muito fã de gravar, mas eu acho que chega um momento que a gente tem que falar sobre isso, entendeu? Então eu acho que já vai a minha primeira sessão de desabafo de 2024, né? O ano nem iniciou direito, mas a gente já tem que falar algumas coisas que a gente não gosta. Se você não gosta desse tipo de vídeo, ou quer saber, ou quer me ajudar, fique comigo ou não, entendeu? Você que escolhe aí assistir ou não esse vídeo, beleza? Pra quem já é antigo e me acompanha desde lá do início do canal e tudo mais, sabe que esse canal é uma consequência de algo que aconteceu na minha vida, né? Eu passei pra faculdade e eu falei, cara, acho que eu vou documentar isso, né? Vou falar um pouco da minha experiência e por que não também falar um pouco de história, né? Então eu falei, vou criar um canal no YouTube. Lá no início era algo assim mais na esportiva, só pra gente documentar mesmo, né? Ficar pra posteridade e tudo mais e ver também no que vai dar, sabe? Pra ver se vai dar certo ou não, se a gente vai ganhar dinheiro com isso ou não. E conforme o tempo vai passando essa coisa original, ela vai se modificando. Então você vai vendo que tipo, poxa, eu quero monetizar o meu canal, eu quero que meu canal cresça. Porque é aquela coisa, por mais que a gente faça alguma coisa, seja na esportiva ou não, a gente quer um resultado. Então eu comecei a deslocar um pouco o meu pensamento, né? Em relação a isso de ser algo simplesmente sim pra postar. Então eu falei, cara, acho que eu quero monetizar o meu canal um dia, quero monetizar, quero ganhar dinheiro com isso. Óbvio que vai ser um dinheiro que não vai me sustentar. Nossa, meu Deus, agora eu vivo do YouTube. Claro que não, é uma renda, uma renda extra, tipo uma renda pra uma bobeirinha, como eu costumo dizer. Só pra gente ter um dinheirinho. Pra mim, sentar aqui e gravar não é simples, entendeu? Por mais que seja, às vezes, um vídeo solto, né? Como esse, tipo um assunto solto, sem roteiro. Às vezes tem vídeos mega elaborados com roteiro, entendeu? Que eu tenho que estudar, tipo, uma semana inteira ou mais uma semana lendo artigos e artigos e artigos. Vendo outros vídeos e pesquisando o conteúdo e sentando o rabicórdia, como eu costumo dizer, pra estudar. Pra produzir o conteúdo, pra produzir o roteiro, chegar aqui, gravar, editar e fazer tudo. Me demanda muito, muito gasto, entendeu? Pra produzir um vídeo, cara, sei lá, às vezes de sete minutos. Eu gastei, tipo, duas semanas, entendeu? Duas semanas de estudo. Eu não tô reclamando de chegar aqui e gravar, até porque é um estudo meu também, entendeu? Então, eu sento pra estudar e gravar é uma consequência. Só que também tem aquele lado de, caraca, eu tenho que gravar. Então, já é um esforço muito maior, entendeu? Como eu costumo dizer, né? Eu estudo mais pra gravar os vídeos do que dentro da universidade mesmo. Porque ali a gente estuda, só que, né, mais tranquilo. Só que aqui não, eu tenho já o peso de estudar as matérias da faculdade. E tenho o peso de estudar outros assuntos que, às vezes, eu não sou nem do meu domínio pra gravar um vídeo. Então, demanda muito trabalho, muito trabalho. E é, assim, desanimador quando você tem esse trabalhão todo. E você chega aqui, grava, edita, faz tudo e posta. E, cara, não tem nem, assim, 100 visualizações no mês, tá ligado? O vídeo que você, às vezes, fez com maior trabalheira, que se animou pra gravar, não tem nem 100 visualizações. As pessoas não assistem. Então, eu também tenho a consciência de que o meu canal não é nenhum canal Nostalgia, da Débora Ladin, sabe? Esses canais que já estão ali no topo, entendeu? Que você sempre vai procurar ali e eles vão aparecer de imediato ali na sua barra de pesquisa e tudo mais como recomendação pra você. Eu tenho essa consciência de que o meu canal ainda é bem pequeno, não tá nem ali no mediano. Vocês podem ver que ele é uma qualidade muito boa, sabe? Eu tento dar o meu melhor com o que eu tenho, né? Meu telefone, ele não tem muita memória, então eu tô fazendo vídeos curtíssimos, entendeu? Às vezes, tem um assunto muito, muito bom, entendeu? Que vai dar, tipo, 20 minutos um vídeo, sabe? Super completo, só que eu não posso fazer um vídeo super completo porque eu não tenho memória, entendeu? Então, acaba que eu fico também sobrecarregada porque a minha equipe sou eu. Eu que faço tudo, entendeu? Eu tenho ajuda, assim, em alguns vídeos como eu vou gravar, tipo, externamente, né? Tipo, o rolê histórico de skate, minha mãe que me ajuda a gravar. Tive muita ajuda ali no início do canal, com algumas dicas, até algumas, é... As capas, né, dos vídeos, vocês viram que no início eram horríveis. Então, eu tive ajuda de algumas pessoas, de uma pessoa em específico que me ajudou muito ali nessa questão do design e tudo mais. Eu aprendi e comecei a fazer. A câmera não é muito boa, o áudio também não é muito bom porque eu tinha microfone lá no início, só que o microfone, assim, de uma qualidade duvidosa não funciona mais. Então, eu tô tentando caminhar com o que eu tenho, tentando fazer o meu melhor. Mas, como eu disse, eu fico muito sobrecarregada porque eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar o conteúdo, eu tenho que fazer o roteiro, eu tenho que sentar aqui e gravar. Eu tenho que editar, depois eu tenho que divulgar o meu vídeo, depois eu tenho que escrever o negócio lá no blog. E sou eu, cara, que sento lá e escrevo, que tenho que corrigir. Muitas vezes passam muitos erros de português, de escrita mesmo, passa porque, tipo, é tanta coisa pra me fazer que eu acabo ali sentando, às vezes, no automático. Escrevo no automático e vai, sabe? E agora eu também tô produzindo mapas mentais. Então, tipo, é muita coisa que eu tenho que fazer pra uma pessoa só. Atrás da câmera, nos bastidores, é tanta coisa envolvida, sabe? É tanto emocional, às vezes eu tô cansada, não quero gravar, não quero estudar, quero ficar deitada, quietinha. Mas eu tenho um compromisso com vocês, que é entregar toda semana, né? Dois vídeos, eu queria também ter a meta de três vídeos na semana. Mas eu fiquei, tipo, tá, três vídeos na semana pra quê? Pra 20 pessoas assistirem? Será que vale a pena o meu esforço? As pessoas nem deixam um like, sabe? Às vezes o vídeo tem, sei lá, como já aconteceu, 100 visualizações. Mas, pô, 20 likes, tá ligado? A conta não fecha, sabe? Por que as pessoas não dão like? Por que as pessoas não assistem até o final do meu vídeo? Por que as pessoas não compartilham, sabe? Por que as pessoas não vão lá pra rede social depois, né? As pessoas não consomem porque não gostam de história, não gostam mais dessa pegada de vídeos mais voltado pra educação. Ou simplesmente não gostam do jeito que eu falo, do jeito que eu edito, do jeito que eu explico. Sei lá, não gostam de mim. E é cansativo, cara. Porque você estuda, estuda, estuda. Você dá o seu melhor. Às vezes tem vídeos... Os vídeos que eu mais curto gravar, que eu mais me divirto, são os vídeos que... Não, tem nem 50 visualizações, sabe? Então, às vezes o vídeo mais vilexado que eu gravei, mais tipo, sem saco, é o vídeo que mais pega a visualização, sabe? Então eu fico... Tá, o que as pessoas querem? Eu tenho mil inscritos, mil e cem inscritos e... Como eu disse, às vezes não pega nem 100 visualizações. Será que é o YouTube que tá entendendo que o meu canal é uma porcaria e não quer intrigar com as pessoas? Será que as pessoas tão cagando? Tipo, ah, me inscrevi só pra te ajudar mesmo, mas eu não tô nem ali porque você tá postando. Sabe? Então é um pouco desanimador, sabe? Então, pra 2024 eu tenho muitos planos pro canal, pra minha vida acadêmica, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Mas eu também gostaria de ter um retorno, sabe? Um like, pelo menos, sabe? Ah, tá me digando like. Não é me digando like, cara. É porque é um feedback que você recebe. Tipo, nossa, um joinha. Tipo, pô, meu vídeo teve 100 likes, tá ligado? Poxa, é algo positivo. Pô, teve 100 dislike. Pô, também é um feedback, entendeu? Que eu tenho que parar, prestar atenção. Acho que vai fazer dois anos que eu tô com o canal. Vai fazer dois anos agora em 2024, né? E aí eu tô vendo, né? O que que eu faço com o canal ou não? Se eu invisto no material, porque eu queria muito também investir, né? Um microfone, um celular bom, né? Com mais memória, com uma câmera boa. Também queria investir no cenário, porque eu gravo no meu quarto, né? Minha cama, a prateleira ali. Então eu queria investir nisso também. Mas será que vale a pena o investimento pra, sei lá, 50 visualizações e zero retorno de dinheiro? Será que vale a pena? Será que vale a pena esse esforço todo? Será que vale a pena ficar gravando vídeo curto pro TikTok, sendo que as pessoas nem assistem também, sabe? Conteúdo educacional. A galera gosta de dancinha. Será que vale a pena tudo isso? Se você sentiu o desejo de querer me ajudar e me apoiar mais em 2024, eu garanto que eu vou dar um retorno, assim, o melhor possível de imagem, de conteúdo mesmo, sabe? Vou empenhar mais no conteúdo, vou pesquisar mais, sabe? Vou querer entregar uma coisa, assim, quase de cinema, entendeu? Porque eu também tô querendo fazer alguns cursinhos de audiovisual pra gravar externamente. Então eu tô querendo investir nisso, né? Além de investir na minha carreira profissional, também tô querendo investir nesses hobbies, né? Que querendo ou não me ajudam. Então, se você quiser me ajudar, deixando de fato o seu like, compartilhando o vídeo pra outra pessoa, ou sei lá, mano. Se quiser me ajudar de alguma forma, eu vou agradecer demais. Aí espero crescer o canal em 2024, crescer de fato. Crescer em números, em visualizações, em tudo. Porque isso vai me dar um gás, vai me dar um gás imenso, como eu disse, de entregar cada vez mais melhores conteúdos, produções. E é isso. Não vou decepcionar vocês, sabe? E é isso. Acho que é isso. Valeu!